Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que seria Blocks Games? Mamãe? Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blocks Games! E escampai! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blocks Games e hoje a gente vai fazer a rotina na Casa Cor de Rosa! Isso aí! E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like! Blocks! Vamos lá? Vamos lá! Oi, que dia lindo! Ai, será que o Papai e a Mamãe já acordaram? Ai, deixa eu lá ver... Ai... Ai, ai... Deixa eu ver... É aqui, né? O quadro deles nem sei... Papai, papai, agora! Acorda! O que é isso? Ai, menina! Ai, ai, ai... Pelo amor de Deus, garota! Ai, menina! O que a gente falou nessa hora? Ai, também tô cansada! Tá muito cedo ainda! Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Ué, tô chorando, mamãe! Eu queria dormir mais! Ai, eu até vou ver você já! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu tô muito ansioso! Ai, eu vou pisar mais! Ai, eu peço de mão! Gente, Sarinha, Sarinha! Oi! Ai, hoje então vamos fazer a nossa rotina! Nossa rotina na nossa Casa Rosa! Maravilhosa! Maravilhosa! Eu acho que eu deixava um pouco, pai! Não! Trasta de acordar! Vamos acordar, Leandro! Olha, olha! Primeiro vamos fazer as nossas alongações! Vem, papai! Vem, papai! Vem, vem! Vai em ações! Alegria é alegria! Alegria! E depois vai em boa e flecha! Nós temos que se exercitar! Vai lá! Pode ir! Eu fico aqui! Vai, vai! Tem que fazer! Vai em boa e flecha! Vai em alegria e depois vai em boa e flecha! Vai, papai! Não, papai! É assim, ó, papai! É, vai em boa e flecha! É assim, ó, papai! Gente, vem! Vamos descer! Vem, Sarinha! O papai não fez o boa e flecha! Ah, boa! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Faz isso aqui, ó! Uh! Ah! Olha, faz isso daqui! Nossa, não! Ai, ai! Tá bom, tá bom, gente! Chega! Gente, calma, gente! Vamos descer! Vamos descer! Vamos descer! Descer! Sarinha, eu quero ver tu fazer isso daqui, ó! 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 Ah, eu faço! Ó! Eu quero ver você fazer isso daqui, olha! Filha, filha! Filha, vem aqui! Oi! Faz, por favor, Sarinha! Oi! Vamos ver aqui no tablet o que a gente vai fazer hoje pro café da manhã! É, Sarinha! Selecione aí o E! O que você quer fazer pro café da manhã? Ai, mamãe! Eu acho que hoje, ó, pro café da manhã! Eu vou querer uma pizza! Não! Café da manhã não pode ser pizza! Vê outra coisa! Cupcake! Não vai! Não, não! Cupcake não é bom, né? Então vamos pra isso aqui! Panqueca! Panqueca! Faz isso! Ai, meu Deus! A gente não tem ingrediente! Deixa eu ver! A geladeira tem uns... Olha! Na geladeira tá tudo vazio! Zero! Zero de 10! Zero de 10! Zero de 10! Ali em cima também, gente! Açúcar! Meu Deus! Olha no armário! Sabe o que isso significa? Por quê? A gente vai ter que ir no supermercado comprar, gente! Ai, meu Deus! Mas antes da gente comprar... Vocês acreditam que tem gente que tá assistindo o vídeo e nem lembrou de deixar o like pra gente? Sério, gente! Então eu vou contar até três e vocês têm que ter deixado, hein? Um, dois e três! Deixa o like! Ai, gente! Eu tô até com fome! O que a gente vai comer? Calma! Vamos no supermercado, tá bom? Ai, gente! Não tem nenhum cupcake pra gente comer! A gente tem que se arrumar, né, gente? Vamos! Vamos! Vamos nos arrumar! Vamos! Vamos! Tô comendo até cupcake, né? Vamos nos arrumar, gente! Sarinha, vai pro seu quarto se arrumar, vem, papai! Vamos nos arrumar! Você vai se arrumar aqui também, Sarinha? Nossa! Ah, não, né? Ai, mas eu quero ficar com vocês! Ai, eu vou na banheira! Vamos tomar banheira! Oi, Sarinha, você tem banheira! Papai! Ué, mamãe, você vai fazer isso! Sai de mim! Papai! Sarinha! Oi, Sarinha, vai embora! Vai pro seu banheiro, Sarinha! Vai lá na sua banheira! Vai tomar banho lá na sua banheira! Tá, deixa eu comer meu cupcake! Vai lá! Ué, eu não tenho banheira? Ué, quero trocar de quarto agora! Você não tem! Não, não tem! Mamãe, agora esse quarto aí é meu, tá bom? Agora essa banheira é minha, deixa eu tomar banho! Que isso, Sarinha, deixa a gente se arrumar! Pronto, agora deixa eu me arrumar! Pronto! Ah, eu também já estou pronta, então vamos... Eu também, vamos lá! Vamos para o supermercado! Não é, papai! Você tinha que dar rosa, papai! Ah, que isso, Sarinha, eu estou muito elegante! Então vamos, gente! Vamos fazer compras, ok? Não esquece de trancar a casa! Deixa que eu dirijo! Ih, só tem dois lugares esse carro! Ah, mamãe, vai dirigindo aí! Ah, tá bom! Então deixa eu pegar outro... Não, mamãe, mamãe! Pode dirigir, pode dirigir, mamãe! Ainda mais, eu aprendi há pouco tempo, eu não sei dirigir! Então tá bom! Deixa eu pegar minha bicicleta! O que é isso? Vamos de bicicleta! Tchau! Vamos, papai, vem! Vai! Papai, você não pode usar bicicleta rosa! Vamos, mamãe! Calma aí, espera aí! Vamos lá! Vamos! Vamos, Sarinha! Sarinha, para aí, Sarinha! Vamos lá, gente! Vamos para o supermercado! Que aventura! E a Sarinha vem de bicicleta! Sarinha, amanhã chega! Sarinha, amanhã chega, gente! Meu Deus! Vê, Sarinha! Tô esperando a Sarinha, papai! Eu vou deixar, assim, nossa filha para trás, né? Sarinha, é melhor você pegar um carro, Sarinha! Ai, mas eu tô com medo de eu quebrar! Ai, tá bom, né? Eu vou pegar um carro, né, gente? É melhor, vai ser melhor para mim! É, eu acho que é melhor, hein? Ai, não consigo! É para beber, né, Sarinha? É, você tem quatro! Ai, você anda dirigir direitinho! Esse daí caberia, mas todos nós! Então vamos! Calma aí, Sarinha! Deixa a gente entrar! Vai, papai! Vamos lá, Sarinha! Eu deixei meu carro no meio do caminho! Mamãe! Vai, vamos lá! Para o supermercado! Vamos! Eu ainda não sei dirigir direto! Sarinha! Cuidada! Sarinha! Sarinha! Vira aí, a esquerda, a esquerda, a esquerda! Não, Sarinha, a esquerda! Para o outro lado, Sarinha! Eu não sei como é a esquerda! Basta aqui para abastecer o carro! Para ali no posto para abastecer! Para aí! Vamos abastecer o carro! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, calma! Tá bom não, tem que ser reto! Cuidado, Sarinha! Tá bom, tá bom! Vamos, vamos abastecer o carro! Deixa eu pegar aqui! Vai, coloca! Ai, meu Deus! Eu saio desse carro, depois a gente pode ver! Abasteceu! Como coloca? Não sei! Acho que já foi! Então vamos? Tá, fiz que foi! Ali, Sarinha! Vamos lá! Papai, ali, ó! Ali, papai! O mercado... Papai, vi! Papai! Oi! Papai, ali atrás do supermercado, papai! Ah, sim! Você não falou antes! Vamos lá! Ai! A árvore está no meio do caminho, olha! Vamos lá! Aqui, né? Aqui, isso! Para aí, o carro! Aê! Vamos lá! Vamos! Agora, pega aqui o carrinho, vamos pegar o carrinho! Cada um... A gente vai ter que comprar muita coisa! Então, todo mundo comprando, hein? Tá, eu vou comprar o que eu quero, já que eu já sou... Sarinha, coloca tudo! A gente precisa de tudo! A nossa... Viu que a nossa geladeira está vazia? Eu não estou acostumada ao carrinho, não! Coloca tudo dentro do carrinho! Ah, eu vou colocar o que eu quero, já que vocês já vão colocar, né? Ah, eu de quem eu também! Não, Sarinha, coloca tudo, tá bom? Tudo que der para colocar, coloca, tá? O carrinho não quer vir comigo, então vamos ver! Olha, açúcar, farinha... Você está colocando o que, Sarinha? Vai falar o que eu tenho! Eu só coloquei... Ovos? Colocou ovos, Sarinha? Não! Aqui, ovos aqui, ó! Queijo... Pera, eu estou pegando três coisas! Ovos! O que você está pegando, Sarinha? Ah, eu estou pegando arroz, farinha e açúcar! Leite, peixe, carne... Pronto, eu peguei... Eu peguei leite... O que é isso? Vou pegar ovos, né? Ovos... O que é isso? Isso! Vegetais? Não! Papai higiênico não precisa não, gente? Tem papai higiênico aqui, ó! Ah, não, não precisa não! Isso, é! Papai higiênico não precisa não! Tomate, já pegaram? Pegou tudo, Sarinha! Eu já peguei tudo! Não, eu não peguei tudo, não! Eu só coloquei o essencial! Então pega, pega tudo! O queijo, pegou? Peguei! Tá, então vamos passar aqui no caixa! Vamos passar pelo caixa! É aqui, Sarinha! Aqui, ó! Digitalizar, tá? Tá bom! Digitaliza as compras! Vai no outro caixa! Vai lá, deixa eu passar aqui! Tá bom! Vai, digitaliza tudo, tá? Depois de digitalizar, pega a sacola na mão! Pronto! Agora pega a sacola! Isso! Agora vamos voltar! Vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos voltar pra nossa casa! Ai, minha cabeça! Bati a cabeça no vídeo ali na cara! Agora vamos vir! Lamenta, papai! Pera aí, Sarinha! Espere o papai! Vamos lá, vamos lá! Agora será que a gente vai conseguir voltar de volta pra casa? A gente vai saber o caminho? Volta pro posto, Sarinha! Volta pro posto! Não, não, eu sei, eu sei! Isso, Sarinha! Sobe aí o viaduto! Olha, uma ponte, na verdade, né? A gente passa por cima do rio, olha! Olha, gente, o meu carro que eu deixei aqui abandonado! Vamos, Sarinha! Não bate no carro também! Vai, vamos! Ai! Reto! Agora... Ah, olha lá! Eu acho que é aquela lá, nossa casa! Olha, aquela rosa lá, olha! Chegamos! É aqui a nossa casa? Sim! Agora, Sarinha, estaciona direitinho! Isso! Pronto! Agora você vai trazer e vamos colocar... Vocês deixaram a porta da casa aberta, ó! Eu não! Sarinha, agora traz aqui pra dentro da geladeira! Vamos botar aqui... Pronto! Abasteci a geladeira! Uhul! Agora tem que encher! Pronto! Abasteceu? Sim! Então agora sim, agora sim! Vamos fazer a panqueca! Vai lá, Sarinha, faz a panqueca aí! Faz a panqueca! Agora a gente vai ter... Uhul! Pega os ingredientes da geladeira! Ai, tô morrendo de fome, gente! Vai lá pegar os ingredientes da geladeira! Tá muito trabalho! Papai, vai assistir televisão enquanto eu e Sarinha a gente faz aqui um café da manhã! É só agora colocar em cima do balcão! Agora, batedor? Ai, eu coloquei, eu peguei! Como faz... Ah, tá aqui! Agora! Ah! É isso aí! Nossa, vai ficar bom isso aí! Vai! Vai ficar muito bom, gente! Nossa, a força do Sarinha vai bater o bolo! Parece que ela tá tremendo! Agora a gente vai pegar fruta, pegar fruta e corta! Corta aqui na tava! Nossa, que habilidade da Sarinha, hein! Pô, impressionante! Isso aí! Mamãe tá fazendo também? Não, eu tô batendo palma pra você! Tô só aplaudindo! Tô só aplaudindo! Agora a gente tem que colocar no micro-ondas? No fogão, não? Tá! Fogão! Uhul! Isso! Uma panqueca vai ficar gostosa, hein! Nossa, mas é demorada pra essa panqueca ficar pronta! É! É demorada mesmo, né, gente? É! Não é tão fácil! Ficou pronto? Uhul! Aí pega! E agora? Pronto! Aqui! Tinha até coisa que nem tava na receita, mas nem eu coloquei, né, gente? Agora coloca aqui na mesa, o prato em cima da mesa pra gente poder comer! Agora cada um pega a sua porção, tá bom? Tá bom! Pegar a porção! Vamos comer? Vamos! Que delícia, Sarinha! Aprendeu comigo! Senta, Sarinha, pra comer! Tá bom! Vamos comer! Uau, aprendeu muito bem, hein! Eu peguei agora o pedaço inteiro! Que delícia! Você pegou tudo, Lu? Aham! Todo o resto que tinha? A gente tá pronta pra casar, hein! O quê? Será que mais o quê? Sarinha, eu ainda tô com fome! Eu acabei e ainda tô com fome! Cozinha mais alguma coisa pra gente? Vamos cozinhar o lanche, já que já são 5 horas da tarde? Sim! Na verdade, agora já são 19 horas da tarde! Cozinha aí! Eu tô aqui, sabe, pô! Vamos ver se vai ter ingrediente! Uma pizza, que tal? Cupcake? Ah, tá pizza? Tá bom! O que que é isso? Ah, vê se dá pra fazer! Não, vamos fazer o cupcake! Não, vamos fazer uma pizza mesmo! Vamos pegar os ingredientes da geladeira para isto! Ok, Sarinha! Ai, tomara que essa pizza fique bem gostosa! É! Agora a gente vai colocar aqui, ó! Pronto, também tem que pegar daqui! Ah, é? Sim, pronto! Aí eu peguei a farinha! Agora vamos... Ai, Sarinha, capricha aí, Sarinha! Vamos começar pela massa, né, gente! Vamos fazer a massa aqui! Vamos! Mexendo, mexendo, mexendo! Vai ficar uma delícia, né, papai? Nossa, é muito bom! Vai ficar, se fosse que você ainda bota no braço, caramba! É? Chega, tremeu os braços, né, papai? Agora a gente vai mexer ela, né, moldar ela! Abrir, abrir a massa, né? Sim! Essa pizza! Agora que a gente fez isso, a gente vai colocar na bandeja e agora vamos fazer o peperoni! Peperoni? Pizza de peperoni? Estamos cortando! Peperoni! Adoro pizza de peperoni! Pronto! Agora a gente vai colocar aqui, né? E agora a gente vai decorar a pizza e depois eu só coloquei no forno! Ah! Uh, 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 um queijinho! Que maravilha! Que maravilha, né, papai? Muito bom! Agora vamos colocar no forno! Ah, eu adoro! Adoro pizza! Adoro pizza! Pronto! Agora vamos esperar! Vamos esperar! Eu amo pizza de peperoni! Sarinha, qual o seu sabor de pizza preferido? É de, 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 como se fala? É de carne, de camarão! De camarão? E frango com catupiry! De camarão e frango com catupiry! Mas nenhum supera frango, frango não, camarão! Nenhum, nenhum! E você, papai, qual a sua pizza preferida? Ah, eu gosto muito das pizzas! Pizza de bacalhau, pizza de carne seca, de camarão... Portuguesa! Portuguesa! E aí, Sarinha, já ficou pronta? Não! Ainda não? Olha! Ficou pronta! Vamos lá! Vamos comer! Vamos comer! Vamos lá! Pronto! Aê, agora coloca lá na mesa! Vamos comer! Vamos sentar aqui! Deixa eu pegar aqui uma porção! Vou pegar a porção! Ah, que delícia, Sarinha! Você tá aprovada, hein? É! A pizza ficou uma delícia! Que maravilha, meu irmão! Deixa eu comer mais um pedaço! Ai, tá muito bom! Que isso, mamãe? Tá bom, tá bom, tá bom! Desculpa, gente! Não paro de comer! É que é tão gostosa que eu ia pegar e ia comer toda! Eu como muito! Ué! Cadê? Eu não peguei! Peguei a porção! Hum! Deixa eu pegar agora tudo! Hum! Que delícia! Vai comer tudo, Sarinha! Aham! Tem mais pra mim aí, é mesmo! Mais sim! Então foi isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! Já deixa o like, boxe e tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau! Uuuu! Uuuu! Sarinha Blocks Games É pura emoção! Sarinha Blocks Games É o canal da diversão! Sarinha Blocks Games É pura emoção! Sarinha Blocks Games É o canal da diversão! Sarinha Blocks Games Legenda Adriana Zanotto